A Bienal do Livro 2023, no Rio de Janeiro, fica marcada pela quebra de recordes. A 21ª edição da Bienal do Livro Rio comemorou os 40 anos de evento. Com mais de 300 convidados nacionais e internacionais e 200 horas de conteúdo, a Bienal desse ano mostra a força que a literatura tem no Brasil. Nos 10 dias de programação, mais de 600 mil pessoas passaram pelo Rio Centro. O sucesso de público teve reflexo nas vendas. Foram cerca de 5,5 milhões de livros vendidos, uma média de 9 livros por pessoa. Em 2019, edição realizada antes da pandemia, as vendas tinham chegado a 4 milhões de livros. Foi incrível, como sempre, já é um passeio que a gente faz em família há 30 anos. Foi a primeira Bienal do meu filho, agora ele com 12 anos. Viemos ontem, só que estava bem lotado, mais de milhões de pessoas aqui. Não conseguimos aproveitar tanto e aí hoje eu trouxe ele para a gente poder fazer uma versão 2.0 só de pai e filho. E vocês compraram muitos livros esse ano? Bastante. Sim, bastante livros. Qual é o principal gênero literário, assim, ou é diversificado? Bom, Harry Potter, eu acho que eu gosto um pouco, acho que deu para perceber por conta das tatuagens. Ele saiu do abrigo com uma carta de Hogwarts, então Harry Potter é o primeiro. Gosto muito de suspense, drama e muitas coisas de atividade para ele. Em 2023, a Bienal contou com tradução simultânea em livros das palestras. A edição também incluiu visitas guiadas para pessoas com deficiência visual. Além disso, o programa de visitação escolar levou mais de 100 mil alunos da rede pública do Rio à Bienal. O que não faltou foi novidade. O lançamento das atrações Páginas na Tela e Páginas no Palco levou ao público narrativas além do livro, nos formatos audiovisual e teatral. Esta edição também inaugurou o espaço Artitsale, dedicado a obras de quadrinistas independentes no Brasil. O festival se tornou carbono neutro esse ano, por meio da compra de créditos de carbono de projetos que preservam a floresta amazônica. A comemoração de 40 anos da Bienal do Livro foi acompanhada de mais um aniversário, os 60 anos da Turma da Mônica de Maurício de Souza. De espaço infantil a cinema e teatro, a Bienal teve programação para todas as idades. A vontade é de comprar tudo, entrar em todos os estandes, porque tem diversidade para todas as idades. Então você volta a ser criança, você se diverte com os livros infantis, com as programações e tudo. No primeiro dia teve o Gato Galáctico, minha filha pegou autógrafo com ele e comprou o livro dele. E tem a participação também dos adolescentes e dos adultos. No último dia, a Bienal recebeu a Ciranda Literária, na qual autores da Academia Brasileira de Letras recitaram trechos de suas obras. Na ciranda, Gilberto Gil foi oficialmente convidado para ser homenageado da 8ª Festa Literária Internacional de Maricá, a FLIN. O que a gente estava mais esperando era o Gilberto Gil, só que a experiência de ver os acadêmicos recitando, toda a animação, a força do pessoal também, o lugar estava cheio, então isso é uma energia muito legal. Eu particularmente não conhecia muito sobre a ABL, então foi uma porta de entrada, descobri que tem um catarinense, eu também sou de Santa Catarina, e o Gilberto Gil, claro, foi um espetáculo. A última atração da Bienal foi uma palestra em homenagem à cantora Rita Lee, que morreu no início deste ano. A Bienal do Livro passou a ser, em 2023, Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. O evento surgiu nos anos 80 como uma feira de livros de 1.400 metros quadrados no Copacabana Palace. Atualmente, é o maior festival de literatura, cultura e entretenimento do país. Atualmente, é o maior festival de literatura, cultura e entretenimento do país.